Olá, bom dia. Começa hoje o pagamento das cotas do fundo do PIS-PASEP para os cotistas de todas as idades. O saque pode ser feito nas agências do Banco do Brasil para quem tem o benefício do PASEP ou da Caixa Econômica Federal para quem tem o fundo do PIS. Tem direito ao saque as pessoas que trabalharam com carteira assinada de 1971 a 1988 em empresas privadas e órgãos públicos. Para saber se você tem direito ao saque das cotas do PIS-PASEP, basta entrar em contato com o Banco do Brasil ou então com a Caixa Econômica Federal pelos canais de atendimento das duas instituições bancárias. Desde o dia 8 de agosto, o valor passou a ser depositado para os cotistas que têm contas correntes no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. A liberação do fundo das cotas do PIS-PASEP para os cotistas de todas as idades tem o potencial de injetar mais de R$ 35 bilhões na economia brasileira. São quase 24 milhões de pessoas com direito ao saque do benefício. Lembrando que o saque das cotas do PIS-PASEP para as pessoas de todas as idades termina no dia 28 de setembro. Depois dessa data, o saque só será liberado nas condições previstas em lei. Ou seja, para as pessoas maiores de 60 anos, aposentados, aquelas que estão em situação de invalidez ou com doenças graves, ou então para os herdeiros de cotistas que já morreram. E agora nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha. Ela tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Gabriela. É com você. Bom dia, Ney. Um bom dia a todos. Olha, hoje o presidente Michel Temer sanciona aqui no Palácio do Planalto a lei que cria um sistema de proteção de dados pessoais no Brasil. A discussão dessa lei começou em 2010 e a tramitação foi concluída em julho deste ano. As novas regras começam a valer daqui a 18 meses, que foi um prazo estipulado para que as empresas se adaptem à nova lei. Um modelo brasileiro é inspirado na legislação da União Europeia e cria um marco legal sobre captação, armazenamento, tratamento e uso de informações pessoais. Essas regras vão servir para o tratamento de dados online e offline, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas no serviço público e do setor privado. Fica excluído o uso de dados realizados para fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos, de segurança pública e defesa nacional. A legislação prevê punições que vão desde a aplicação de multas, suspensão da atividade do banco de dados responsável pelas atividades, pelas informações e até proibição total em caso de descumprimento das regras. E continuando aí sobre a agenda do presidente, amanhã Michel Temer participa da cerimônia de posse do novo presidente eleito aí do Paraguai, Mário Benítez, em Assunção. Benítez assume para um mandato de cinco anos. As eleições no Paraguai ocorreram em 22 de abril. De Brasília, Gabriela Noronha.